Alô pessoal, amigas e amigos ligados no canal Amil por Hora com Rodrigo Matar. Tudo bem com vocês? Estamos chegando nesta quarta-feira com mais um vídeo inédito. A série IMSA, WeatherTech Sports Car Championship, atravessou a fronteira, foi para o Canadá para a única visita fora do território dos Estados Unidos nessa temporada de 2023, no Canadian Tire Motorsport Park, que é o nome da pista de motorsport que, durante muito tempo, sediou corridas do GP do Canadá de Fórmula 1, inclusive com vitória do Emerson Fittipal de 74. Antes da gente entrar nos pormenores sobre a sexta etapa do campeonato, que teve a presença de quatro categorias, exceto a LMP2, vamos de Le Mans e suas histórias. Olha, eu estou lambendo a cria, lendo aos pouquinhos e saboreando. É claro, eu sei todo o texto, sei o que escrevi e como está postado. Mas, rapaz, como está lindo esse livro. Desde a capa do Bruno Mantovani, que é uma obra-prima, até o resto todo. As fotos, todo o projeto gráfico, a Gulliver Editora mandou muito bem, está de parabéns. E você que comprou está de parabéns, e você que quer comprar está mais de parabéns ainda. Porque, logicamente, ainda temos exemplares da primeira remessa de 1.200 rodados, ainda para vender. E tem mais, tem um monte de dias de autógrafo previstos aí. Em julho, na Copa Brasil de Carte, em Penha, Santa Catarina, no Beto Carreiro. Ainda em data definida, está certo? Vai ser na programação entre o Grupo 1 e o Grupo 2 da competição. Na Copa Brasil, a 24ª Copa Brasil de Carte. No dia 10 de agosto, na esquina do Mininão, rua Monsenhor Manuel Vicente 131, Vila Mariana. Quinta-feira, a partir das 6 da tarde. No Beary Valley, do dia 12, às 5 da tarde, na rua Caravelas 319, na Vila Mariana. E, depois, no dia 18, na Realejo Livros em Santos, no litoral paulista, na Avenida Marechal Deodoro, número 2, no bairro do Gonzaga. Isso aí a gente está praticamente fechado. Só falta acertar o horário para a gente poder fazer esse evento numa sexta-feira. Vai ser um prazer contar com a presença de todos vocês, de todas vocês, em São Paulo, em Santos, em Penha. Levem seus exemplares de quase-heróis e saudáveis pequenas e comprem. Lemõe-se os estandos, porque, claro, além dos autógrafos, a gente vai vender. Queremos vender livros nesses lugares. Muito bem, WeatherTech Sports Car Championship, imagens na tela de mais uma etapa do campeonato. A corrida teve 34 carros inscritos. Só a categoria LNP2, como falei, não foi para o Canadá. Ela volta somente em Roldo América, já que a próxima prova é em Lime Rock, exclusivamente dos modelos de Gran Turismo. E foi uma corrida afeição para o Zakura. A Winnie Taylor Racing continua perseguindo uma vitória que ainda não pintou nessa temporada. Tem sido um campeonato muito difícil para Felipe Albuquerque e Rick Taylor. E, para surpresa de zero pessoas, ganhou a dupla Tom Blomkvist e Colin Browns. Todo mundo já sabe, logicamente, o resultado está aí desde domingo. A corrida foi domingo. A gente está fazendo esse vídeo na quarta-feira, fazendo análise dessa prova. Porque, logicamente, a gente tem que falar não só da etapa de Moço, como também esclarecer a etapa de Glenn. Que nós não tivemos um vídeo análise, mas a gente tem que falar por alto que a Porsche, naquela prova, ganhou com o Mathieu Jaminet e o Nick Tandy. E o resultado está sendo contestado. Porque a Porsche alega que o skidblock do carro não foi desgastado propositalmente. E deu pano para a manga aquela desclassificação do carro vencedor em Watkins Glen, nas seis horas, contra a BMW do Conor de Filipe e do Nick Elloli, que, nesse momento, detém a vitória. Isso deu muito pano para a manga, porque a Ipsa, tudo bem, ela sonegou pontos da Maia Shank, tirou pontos de vitória, tirou pontos da equipe, tirou pontos da cura. Mas, gente, a fraude, a fraude da pressão do pneu para deixar o pneu melhor aquecido já nas relargadas e, principalmente, no começo da prova, com a pista gelada naquele janeiro desse ano, é um absurdo. É claro que a gente fica feliz porque o Eric Castro Neves ganhou, entrou para a história e tal. Mas é claro que a Ipsa acabou entrando numa situação em que ela, naquela corrida, ela apenas tirou os pontos. Ela não preferiu anular o resultado final. Sou pena de criar um escândalo muito grande. Acho ao nível, sincero e honestamente, do que a FIA jogou uma lenha na fogueira com as 24 horas do Le Mans, porque vistoriou cinco hipercarros mais a Inter-Europon e não deu em nada. Ali não deu em nada. Vistoria deve ter sido minuciosa, aquela coisa toda, mas ficou constatado que não houve irregularidade absolutamente de nada. Agora, você excluir um carro por skid block, sem saber se o desgaste pode ter sido por um contato do carro nas zebras de Watkins Glen, e desgaste de assoalho, isso já rendeu uma desclassificação bem polêmica na Fórmula 1 em 94. No grande prêmio da Bélgica, o Michael Schumacher, para quem tem boa memória, foi desclassificado por causa disso, e para quem não tem, fique sabendo que isso aconteceu há quase 30 anos atrás. No campeonato extremamente polêmico, cheio de desclassificações e suspensões para cima do então piloto da Benetton. Então, meus amigos e minhas amigas, a índice, ela vacilou nessa questão do Tende e do Jaminet, porque desclassificou, ok, é parte técnica, é fora do regulamento, beleza. A Penis que está recorrendo, mas ela deu uma passada de pano na história da Acura, que até agora, sabe, repercutiu muito mal. A Acura teria ganho aquela prova de qualquer jeito, porque a Wayne Taylor chegou em segundo, na dobradinha, como aconteceu agora no Canadian Tire, que é uma pista muito rápida, e os protótipos da Honda deitaram e rolaram e ganharam mais uma vez. E não foi um fim de semana de performance boa dos brasileiros. Sexto lugar para o carro do Felipe Nasser e do Matt Campbell, que em Glenn já tinha sofrido uma quebra. Sétima posição para o Alex Sander Sims e para o Pipo Derani, que seguem na liderança do campeonato. E oitavo lugar para o Felipe Eng e o Augusto Fafos, que em Glenn também tinham tido problemas. Agora, mais miserável que a sorte, ou a falta dela, dos pilotos brazucas, mas, logicamente, é a fase da Cadillac Racing com a equipe Chip Ganassi, mais um abandono para a Rengue Vandezan de Sebastian Bordet. Está se tornando rotineiro. Rotineiros. Estão se tornando rotineiros os problemas do 0-1. Dos mais variados motivos. Acho que em seis etapas, só em Laguna Seca, eles tiveram a corrida limpa. Porque tiveram problema em Daytona, o carro pegou fogo em Seabring, o Bordet errou sozinho em Long Beach. Acidente no qual o carro Cadillac se envolveu em Glenn, terminou a prova, mas acabou se envolvendo em uma confusão. O próprio Sebastian Bordet cometeu um erro, e agora uma falha mecânica que elimina o carro da disputa no circuito de Mosco. É juntar os cacos e preparar para as etapas finais da temporada, porque ainda tem Roldo América, porque ainda tem Indianápolis, e ainda tem Petit Le Mans, que são as três últimas provas da série de protótipo. Na LMP3, que correu esse fim de semana com apenas seis carros, a Riley dominou por completo, praticamente coloca a mão na taça para o Felipe Fraga e para o Gar Robson, que sobem para a LMP2 em 2024, com o fim desta divisão LMP3 no WeatherTech Sports Car Championship, ficando apenas como o VP Sports Car Challenge. Acho ótimo para melhorar o nível técnico do IMSA WeatherTech Sports Car Championship em relação, por exemplo, ao que vinha acontecendo nas últimas três temporadas. A P3 foi um paliativo, não deu certo, e aí, de bom tom, apesar de chegar um novo regulamento técnico para a 25, que contemplará um motor V6 biturbo, feito pela ORECA, em substituição às unidades Nissan VK56DE V8, que correm limitadas de potência, com restritório e tudo mais, a série não emplacou, e revelou muito piloto ruim. Esse é o grande problema da LMP3. Ao contrário do que a P2, às vezes, nos mostra, tem alguns pilotos de Entramand Drivers que talvez não estejam preparados para o tranco de guiar um carro de 600 HP, com apêndices aerodinâmicos, muito veloz, em comparação, por exemplo, a um GT3, que alguns pilotos refutam por conta do ABS e da dificuldade de frenagem. A LMP3, que tem traction control, tem um monte de coisas assim, tem muito piloto bronze ruim, muito piloto bronze ruim. Salvam-se dois ou três, e olhe lá, olhe lá. E aí temos o Robson e o Fraga liderando a competição, na GTP estão o Derani e o Alexander Sims, então tem dois brasileiros liderando em suas categorias nesse momento da temporada 2023. Na GTD Pro, ganhou a Corvette com o Antônio Garcia e o Jordan Taylor, numa corrida que não foi boa para o duo Jack Hawksworth e Ben Barney, enquanto que, apesar disso, ainda lidera a subcategoria das formações profissionais dos pilotos ouro ou platina. Foram apenas cinco carros que alinharam nesse final de semana no Canadian Tire Motorsport Park. E na GTD, deu a BMW da Palmira Racing com Brian Serres e Madison Snow, que tem o privilégio não só de liderar a competição na sua subcategoria, como também liderar o Imsa WeatherTech Sprint Cup, que abrange as provas de curta duração. Por curta duração, se depreende as corridas com até 2 horas e 40, como também aconteceu com a prova de Long Beach, que teve duração de somente 100 minutos, e a GTD fez parte dessa prova. Se não me engano, foi o quarto evento do campeonato, congregando, ou o terceiro, né? Acho que foi, foi o terceiro. O terceiro evento congregando provas de sprint. Long Beach, Laguna Seca. Agora, a etapa canadense. Quarta etapa da Sprint Cup será Lime Rock. Perdão, só com o GTD Pro e GTD. A quinta corrida em Rua da América, a sexta em Indianápolis, a sétima no VIR, e aí acaba a série Sprint Cup, porque a última corrida é a última também do Imsa Michelin Endurance Cup, a Petit Le Mans, que marcará a despedida da LMP3. E torçamos aí, cruzamos os dedos, para que o Felipe Fraga leve o título da temporada 2023. Pipo Derani continua na ponta, na GTP, e vamos ver como é que serão os parâmetros aí para as próximas corridas. Lime Rock, só de GTs, e eu, Cartier Lake, com todas as classes na pista. E vai ser legal demais, hein? O A Mil Por Hora volta amanhã com TBT, tá certo? Voltamos com TBT, Minisco História, na sexta-feira. E, se possível, a gente vai falar do novo Lamborghini LMD8, também nessa quinta-feira, em vídeo de inédito. Combinado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!